Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 30 minutos de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Aqui no canal, você encontra a versão de 8 horas de duração para escutar todas as noites antes de dormir e durante o sono, o que vai te ajudar a fazer essa mudança na sua programação subconsciente. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu faço agora. Eu faço agora. Obrigado.